o meu Deus do céu galera nós seguinte mano quando viu aí que eu perdi aliança né em alguns dias e a Thalita muito triste com a situação e mano vou fazer um café na cama para ela agora mano fazer um estuquente mano fazer um café na cama espetacular para ela velho para ela e para mim vai ser sensacional né tem que agradar a mulher né velho tá falando baixo que ela tá dormindo e eu não quero acordar ela tá ligado chega no like do amarelo bom dia e não se assuste com o meu cabelo eu já sei que tá feio mas um dia vai ficar bonito aqui não tem ver Vou tirar esse prato, vou botar aqui um pão de anapa, aqui assim ó, vou botar uns pãozinhos aqui assim galera, tudo se liga, vou botar uma fruta aqui né, pera aí, uma fruta que cai bem também né, o café fica bonito, então ó, uma pancia E aqui também, pera aí, vou fazer esse um, isso mesmo, isso aqui, ela gosta muito de melancia a mulher, nossa vai ficar um espetáculo, esse café da manhã ela leva isso aqui, essa mulher hoje, hoje ela se apaixona filho, vai lá levar isso, abre a colher, abre a colher Tá uma sujeada aqui, mãe Põe na limpa Boa, moleque Galera, coloquei a câmera aqui na cabeça, pra gente poder ir lá Olha isso aqui galera, que linda Hum, aí dona Maria, isso aqui é romantismo Moleque, desliga o som hein, moleque Você já tá acordado né Café na cama, meu princesa Você liga o som aí, moleque Oxi Pera aí, pera aí O que que foi moleque Isso aí é porque como eu perdi a aliança Tentando assim Tratar bem Olha o que foi isso Senta no colo aí, ué Eu como? Vamos moleque, sei lá ué Tem que botar na mesa ali então né E dá uma melancia grandona É fruta né Tem nas mesas de rico Tem uva, não tem uva Eu pensei que a melancia é boa Tá bonitão Vou tirar a melancia daqui Porque ela tá atrapalhando um bocadinho E banana também Banana você não quer não? Banana não Esse aqui é meu Esse aqui é seu Vou tirar a bananinha aqui então Bora comer? Duas Então o que que você achou? Duas pra mim, duas pra você Se não você tá mista hein galera Põe ali, põe aqui ó Hoje parece acabou a dieta de novo Hoje só né moleque Vem põe Cuidado moleque Não vai entornar tudo não Não Bora comer? Tá cá Banana fruta depois parte então Foi mais pra enfeitar o negócio né Depois nós comemos Carina não viu esse vídeo Ela te dá essa melancia Essa melancia da Carina galera Ela cismou a melancia que nem minha Tem uma grandona aqui por aqui Ela cismou a melancia Ela já há muito tempo Nós compramos essa mini melancia pra ela Só que ela não tá em casa Tá na casa da minha mãe né Hoje quando ela chegar Depois nós vamos partir essa melancia Tá ela aqui Agora tomou café Viu? Levei café na cama pra uma mulher Você é louco Pra mim também né Eu como sabia que alguém falou Que hoje vou só comer fruta Hoje o cara não come Até não trouxe pra mim A suma de manhã Ah é Hoje não trouxe a suma de couve não Mas trouxe aí o misto que a gente Não comei E é de frango tá Eu fiz com fiambre de frango Ah Por pelo menos Esse aqui é com peitinho de frango galera Tá vendo? Pra não ser muito mal Eu posso pôr do açúcar Que? Posso pôr mais um açúcar Mais um açúcar com você? Você sim Pra mim não Porque o meu tem adoçante já Eu tô na dieta né Fih Não quero muito Mas tipo a chave Eu já fiz dois aqui Taca mulher Dois misto Quer maionese? Não Misto quente é bom com maionese Vamos lá pegar a maionese Eu gosto misto quente é com maionese Maionese e café com leite É assim que é Fih Sério E depois tem a cozinha aqui ainda mulher Pra você ver como é que tá sujo Maionesinha Sério galera Misto quente bom é com maionese Fih É bom galera Confirme Café com leite Misto quente com maionese Não tem nada melhor Fih 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 o seu homem romântico conta aí Dona Maria aonde que o seu Zé aí levou a melancia para a senhora na cama nunca fi duvido só se for partida mas quer ver ela inteira pois é enquanto eu olho para essa melancia não sabe como comer ela é mais é o enfeite né para fazer o prato que fica bonito aquilo ali é a salsa dos pratos franceses tá ligado quando chega no restaurante francês tem que a salsinha assim verdinha assim isso é isso entendeu trouxe grande abóbora aí não tem faca para fazer ela é Xande ué também quer café na cama fi não não vaza fora vaza fora eu tô brincando chamou a manhã tá por aí é tu né vagabundo no quarto ela terminou tomando café e agora eu lavar a louça né galera meu trabalho tem que ser completo né mulher tá satisfeita nada é isso que homens românticos foram feitos e olha que são poucos tá escasso homem romântico e eu acho que tu tá pagando uma promessa não sei o que bora lá tu vai se rolar não fi bateu ainda que a pouco na parte a melancia esperar a carinha chegar e eita peida agora tem louça demais vou lavar E aí e pronto galera toda a louça lavada mas foi a mulher que lavou galera ela tá aqui sabe nada né né tu quis lá valor isso né oi 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 vou davo suas orelhas fonojdou hein xandão doi oi oi bom ó agora é hora de almoçar, né? Na verdade, é assim, meio-dia, 17, galera. Vamos almoçar. Eu tô esperando a hora da maré baixar, galera. Maré baixa hoje. Tá, tipo, olhando a internet aqui, é marcado para cinco horas. São meio-dia. Cinco horas da tarde vai estar maré baixa, entendeu? Então, se liga, tem bastante nuvens aqui, entendeu? Mas, assim, o sol tá quente. E nós vamos lá procurar a aliança, entendeu? Maré baixando. Vamos lá procurar a aliança. Será que nós achamos? Vamos lá. Posso perder a esperança, entendeu? De encontrar essa aliança, velho. É um pouco difícil, né? É a mesma coisa se procurar a agulha no paliro, né? Mas, agora vamos lá. Vamos achar. Bastante fé. Vamos almoçar. O que você vai almoçar, mulher? Eu vou comer... Eu descongelei aqui, que ela tava congelada aqui. Tá feio, né? Mas tá bom. Isso aqui, que é isso aqui? Isso aqui é arroz de panela de pressão. Isso que faz com frango, tipo galinhada, né? O paletro tá muito bom, filho. Então, ele vai comer ainda sardinha. Que nós grelhamos ontem. Uma sardinha grelhada. Tem churrasco. Ainda aqui. Nós grelhamos pra trazer pra cá. Vocês lembram? Eu falei, ah, grelha mais, leva pra casa. Depois nós comemos. Obrigado. Pois é. Mas eu vou comer essa galinhada aqui. Aí vamos almoçar. Esperar um pouquinho. E vamos lá. Buscar essa aliança. Porque 5... Marcou 5 horas, tá o horário de maré baixa. Só que eu quero ir um pouco antes. Não é um pouco antes. Sair de casa mais ou menos 3,50 assim. Porque a maré já tá abaixando nesse horário. O ponto que ela fica mais baixa é 5 horas e 18. Aí depois desse horário ela já começa a subir de novo. Entendeu? E lá onde a gente tava ontem tem água. Tava com água assim. Quando eu perdi a aliança. Tava com água assim. Na canela. Só que a maré já não tava tão baixa. Já tava subindo. E eu acredito que a maré, que a água lá vai tá meio rasinha mesmo no pé hoje. Nesse horário. Se tiver água tá aqui no pé. Aí eu tenho esperança de encontrar a aliança. Você tem esperança ou é? Você tem esperança? Eu tenho. Dentro do mar. Eu não pergunto. Você tem esperança? Comenta aí, galera. Dentro do mar. Lucas 1,37. Nada pra Deus é impossível. Pra Deus. Mas tu não és Deus, né? É, mas é Deus. Vai comigo, né? Eu vou pedir ajuda aí. Ah, sim. Tô pedindo mesmo? Claro que sim. Se Deus ajude me achar essa aliança, eu não vou apanhar. Eu vou achar, galera, essa aliança. É questão de honra, afim. Nem que eu tenha que comprar um detector de metal. Mas hoje eu não vou comprar um detector de metal. Porque eu não tenho hoje onde comprar um detector de metal. Mas hoje eu vou lá procurar essa aliança, velho. Vocês vão comigo. Nós vamos achar, galera. Nós vamos achar. Entendeu? Achar. Essa mulher tá doendo. Vai. Você vai comer o quê, mulher? Mulher? Tá. O quê que você vai comer? Salada e... Salada. E mais o quê? E... Peixe. Peixe. Hum... Muito bom. Eu vou comer galinhada. Limpinha. Galinhada fresquinha, ó. Vem. Onde chegou? Fresquinha mesmo. Bem fresco. Olha aí, mulher. Falou, falou. Meu arrozinho até que ele ficou bonito, filho. Até que ela é com ele no micro-ondas, galera. Se você liga. Hum. Soltinho agora, hein. E saboroso, galera. Namorado. Não tá gostoso ou não tá? Quando um dia você comeu lá? Tá. Então ela vai comer... Peixinha. Saladinha. Não, moleque. Eu vou comer isso aqui. Pra ganhar muitas forças. Porque hoje, filho. Vai ser nada nada uma hora lá naquele mar lá. Uma, duas horas. O dia todo, mano. Tem outra maré que tiver baixo e nós tomamos. Entendeu? Vá, vá, vá. Procurando. Fazer uma varredura lá no mar. Entendeu? Até isolar a área, assim. Uma fita, assim. Eu posso pegar a minha... A minha... A sombrinha? Não. A sombrinha lá, moleque. Tu vai procurar ali, ó. Você também. Oxi. Galera. Beijo no coração. E nos próximos vídeos. Torçam, galera. Torçam. Pensamento positivo. Porque no próximo vídeo vai sair. O vídeo, assim, ó. Onde o que a galera tem que ver com isso? Porque tu, 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 tu. Que vai sair o título do vídeo, assim, ó. Achei a minha aliança no mar. Vai sair com esse título, galera. Achei a minha aliança no mar. Tá bem. Tá bem. Beijo.